Olá, Diego Mangabeira aqui. Existe um aspecto muito importante que é a energia de dinheiro e tem três coisas que na verdade você precisa saber lidar porque tem muita gente que não consegue lidar com dinheiro. O primeiro deles é o que o dinheiro significa na sua vida. O segundo, na verdade, quais são as crenças e pensamentos em relação a isso que você trouxe da sua família, da sociedade que ainda te impedem de conquistar nisso. Terceiro, o que você tem feito para fazer de diferente em relação ao que você fazia no passado. Se você não está investindo nem um segundo, nem um minuto para entender a energia de dinheiro, entender a prosperidade, entender que na verdade existem cinco riquezas que você precisa desenvolver na sua vida e a riqueza material é uma das mais que a gente enxerga, mas vê que as pessoas fazem errado, é que existe alguma oportunidade para você se melhorar e além disso viver uma vida de verdade, uma vida com propósito, que a gente fala da ciência do coração. Começa a pensar sobre isso, que as coisas podem ser diferentes, tá bom? Muita luz e prosperidade para você. Desejo um excelente dia de muita prosperidade.